Música E aí, então, tem mais lima da Lida Tambacira Boa daninha, a mais comida da Irmão Sandro de Tamalho, mãe Música Música A Lida tá, a comida da Irmão Sandro Cê é mais demais? Música Irmão Sandro Assim, assim, assim Música Música A Lida tá, a comida da Irmão Sandro Música 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 Ótimo, né? Ótimo, né? Ótimo, né? Ótimo! Ótimo, né? Ótimo, né? A CIDADE NO BRASIL Vira, 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 vira Vira, 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 vira Vira, 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 vira Vira, 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 vir A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Amém. 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 Amém.